Oi gente, tudo bem? Ó o que eu tô aprontando aqui pra vocês aqui ó Eu não né? Marido que tá pintando Ó o que eu ganhei gente Eu tinha loucura pra ter esses caixote de feira aqui ó Tá vendo esses caixote de feira aqui? Eu tinha loucura pra ter, pra comprar né? Porque as vezes a gente vai na feira e eles põem lá as verduras, legumes, tudo E não vende né? Porque pro uso deles Então eu não sabia onde que vende assim pra eu tá comprando, lugar longe pra ir buscar Mas aí o meu vizinho aqui da frente, ele tinha esses caixote ali na garagem E ele ia jogar fora E aí meu marido viu, o seu chiquinho viu Lá e falou, Ricardo você vai jogar fora? E ele falou, vou, vou dar embora Aí ele pegou pra mim E olha aí ó Olha aí o marido, aprontando, aí pintando Olha que bonitinho, ó Tá me ajudando Fala um oi aí pras meninas, pros meninos Que vão assistir o canal Só pintando Olha lá, ó Tá vendo? Ele tá me ajudando, ó Tá vendo? O que que eu vou fazer com esses caixotes aí, ó Eu gosto dele bem rústico, né? Inclusive eu fui lá no shopping jardim aqui de São Paulo Que é um shopping muito bonito, né? Shopping bem legal E tinha uma loja lá, gente Com uma estante bem legal assim Com esses caixotes, né? Bem decorado, bem bonito Então o que eu vou fazer? Pro meu cenário Esses caixotes vão pro meu cenário E eu vou fazer aqui, ó Eu vou colocar eles de fundo, assim Com as minhas linhas As linhas ouro fino Que é as linhas que eu uso Que vem de Minas E aí eu vou colocar todas as linhas Eu vou ver se eu arrumo mais caixote Pra mim fazer assim, bem alto Vou colocar minha cadeira assim, lá no cantinho Põe as linhas E as tintas acrilex que eu uso também Ou então só coloco as linhas Eu vou ver como é que vai ficar Mas eu quero fazer um cantinho pra me engravar Deixar um cantinho fixo, né? Pra mim gravar Fazer um varalzinho de De pano de prato Já pintado pra pôr Então esses caixotes aqui, gente, ó Vai ser pro meu cenário Olha que legal, né? É difícil, viu, gente? Conseguir esses caixotes aí, ó Que Deus abençoe meu vizinho aí da frente O Ricardo Ele tinha na casa dele Ele ia doar E ele doou pra gente, ó Nem sabia que ele ia dar, né? Aí ele abriu a garagem lá O marido cheireta Foi lá e viu, ó Olha aí Aí só trabalhando, ó Tem que trabalhar, né? Tá aposentando Se aposentou Agora tem que ajudar, né? Eu vou ensinar ele a pintar as bonequinhas também Vou ensinar ele a pintar as bonequinhas Aí ele vai aprender Vai me ajudar Fazer crochê Olha lá Isso aí vai tudo Vai pro meu cenário, gente Que eu vou fazer aqui um cantinho Pra mim gravar Aí vocês vão ver Depois tudo arrumadinho Vai demorar um pouquinho, gente Mas vai ficar bem legal E eu sou apaixonada por esses caixotes Fica bem legal Aí meu filho já tava querendo pegar pra ele, né? Pra colocar os tênis ali Tudo dele Falei Não, não é, não é, não Esse aí é meu É meu Pra mim colocar minhas linhas Vai ficar bem da hora Nas estantes Vocês também Deixa aí, ó Nos comentários, gente Se vocês gostam também Desses caixotes de feira aí Pra gente fazer estante Eu acho bem legal, né? No Pinterest tem cada ideia legal Aí no YouTube também O pessoal ensina também A fazer estantes Rack, né? É bem legal Pra decoração de loja Eu falei Por que não? Pro meu cenário, né? Então eu vou fazer um cenário Aí vou Tentar ver um cantinho Minha casa é pequenininha, né? Mas eu vou tentar ver um cantinho Bem legal aí Pra mim tá pondo esses caixotes Aí o nosso vizinho Já tinha pintado ele Mas aí o seu Chiquinho É, o seu Chiquinho Tá dando a segunda mão aí De tinta Tá pintando Tá me ajudando aí, ó Vai ficar bem bonito Que cor que vocês acham Que eu pinto esse caixote? Fala aí pra mim Tô pensando em deixar ele Invernizado, né? Uma cor rústica Ah, dá dica aí pra mim, gente Dá ideia aí Vê aí pra mim Uma cor bem legal Pra mim tá pintando Pra pôr no meu cenário Afinal de contas O cenário vai ser Pra vocês, né? Todos os vídeos Que eu for gravar Conversando com vocês Vai ser pra vocês Então Eu quero fazer bem bonito Pra vocês Então fala aí, gente Eu vou ver se eu acho mais Esses caixotes Eu quero mais Eu agora viciei nos caixotes Hein, gente? Vocês também gostam Desses caixotes? Fala aí pra mim O que vocês fizeram Já com esses caixotes Se vocês têm aí Porque esse aí Vai pro meu cenário Vai ser pra colocar Minhas linhas E olha que eu tenho linha, hein? Eu tenho linha, gente Uma caixa cheia de linha Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá Um saco de pano de prato Pra fazer Aqui tá a Mabel Dormindo, ó E aqui, ó Tá minhas linhas Aqui num cantinho Que eu deixo aqui na sala Olha quanta linha Que eu tenho aqui Fora o que eu tenho Nas outras sacolas Então esse aqui, ó Todas as linhas Que eu vou pôr ali, né? No meu Ali nos caixotes, né? No meu cenáriozinho Que eu vou tá Tentando fazer Né? E aqui é bagunça Nossa, aqui, ó Aqui é minhas sacolas Que fica aqui na minha sala Né? Eu deixo tudo aqui, ó Tem um monte de linha Aqui também Então a casa de artesã É assim, né, gente? Aqui é o meu Minha baguncinha Onde eu pinto Tá escuro, tá? Deixa eu ligar a luz aqui Porque a casa é pequenininha Ó Aqui É onde eu faço As minhas pinturinhas A minha mesa E ali a minha maquininha De costura Tá uma bem bagunçada Ali, gente Aqui é uma caixa Que eu coloco nessas caixas Pra mandar as encomendas Ó Meus Alguns dos riscos Meus pincéis Meu cantinho Deu trabalhar, ó Gente Ó Aí voltando ali Aqui, ó Meu quintal Espera só um pouquinho Deixa o homem do ovo passar Pronto Pronto Só falar que vou gravar Que vem o carro do ovo Né, gente? O carro do ovo já é meu freguês aqui Parece que cheira, né? Quando eu vou gravar Olha aí Olha aí Que bonito Que vai ficar os caixotes Marido pintando Olha aí Então é isso, gente É só Passei aqui pra fazer esse vídeo Mostrar pra vocês Que eu vou fazer um cenário Pra mim Tá gravando Com os caixotes Dá ideia aí pra mim, gente Escreve aí pra mim Aí, ó Coloca aí na Ali nos comentários Aí embaixo, né? Que cor que vocês acham Que ficaria legal Pra mim tá passando Aí nos caixotes, né? Mas vou ver também Às vezes eu não vou nem Nem passar nenhuma cor também Deixar bem rústico Também fica bem legal, né? Invernizar Deixar rústico Também fica bem legal Mas Vai ficar bem bacana O cenário Depois eu quero comprar Aquelas luzinhas Pisca-pisca Tudo Tudo aí pro canal Pra vocês Olha aí Pinta direitinho aí Deixa nada falhado Então tá bom, gente Dá um tchauzinho aqui, ó Fala tchau Tchau, pessoal Olha que sério Que homem sério, é? Tá aposentado agora, gente Tá me ajudando Vou pôr ele pra pintar também Fazer crochê, né? O que vocês acham? Botar o marido pra pintar Fazer crochê Me ajudar, né, gente? Ou então eu pinto Ele vai vender pra mim Então tá bom, gente Um beijo Ó, quem vem chegando ali O Lince Esse aqui é o Lince, ó Pra quem não conhece Saiu correndo, ó Esse é o meu outro gato O gordinho não tá aqui, não O gordinho a gente tá dormindo O loirinho Uma hora eu mostro o loirinho Pra vocês Meu gato Garfield Então tá bom, gente É isso aí, ó Só mostrando o caixote Pra vocês Um pouquinho do que vai ser O meu cenário Pra gravar pra vocês Tá bom? Um beijo, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau